E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração... Meu amigo, cara, desde que você se converteu, desde que você é cristal, você tem causado uma grande revolução. Uma grande revolução ou uma grande bagunça? É, eu acho que os dois, viu? E será que ninguém vai desconfiar da gente? Cara, irmão, é o único jeito de continuar a missão. Então, que assim seja. É, não tem o que fazer. Vejam só se não são Paulo e Silas, esses cristãos famosos que ficam por aí pregando de um reino que não se pode ver. E ainda mais dizem que só existe um caminho para salvar téticos. Vocês deveriam... Tá bom, tá bom. Você já conseguiu chamar nossa atenção. Eu sei quem vocês são. Vocês deviam ter... O quê? Vergonha? Não preciso. Eu sei quem eu sou. E você? Sabe quem você é? Pois bem, então vou te dizer. Você é conhecida por Deus. Você não nasceu para isso aí. Uma vida de likes, de agradar aos outros. Você pode ser livre disso aí. E aí, tá preparada, Alice? Eu te liberto em nome de Jesus. Alice? Como é que ele sabe meu nome? Eu te liberto em nome de Jesus. Você é conhecida. Eu te liberto em nome de Jesus. Você é conhecida.